Você sabe montar um cavalo? Vamos aprender o passo a passo? Vamos lá! O cavalo é um animal muito importante para aquelas pessoas que gostam da vaquejada, que gostam da pega de boi e que também trabalham no campo. Aqui no Cariri Paraibano é muito comum encontrarmos vaqueiros, né? Utilizando cavalo nas suas atividades diárias, como também no esporte. Mas para isso, para o esporte, também é preciso treinar o cavalo, é preciso preparar este animal. Como ensinar um cavalo aí para a vaquejada, por exemplo? É um processo lento, tem que ser devagar. Cada degrau, um degrau de cada vez, não pode ser querer avançar cada um na sua etapa, né? Quando chega brabo, se doma, né? Faz a doma para poder iniciar. A doma é o passo mais importante no cavalo, é a doma. Se você fizer uma doma mal feita, com certeza você vai ter trabalho no futuro. E você fazendo a doma bem feita, da maneira certa mesmo, e no tempo certo, você vai ter mais sucesso. Alguns cavalos têm mais facilidades no desenvolvimento, em aprender certos movimentos. Já outros têm mais dificuldades. E aí onde entra a estratégia de repetição do cavalo, vai repetir sempre aquele movimento para poder aprender. Mas aí varia de um animal para cada animal. Aí quem vai dizer é o cavalo, onde é que ele tem mais dificuldade. Qual é o movimento que ele tem mais dificuldade. Aí você vai fazer a repetição ali, onde ele tiver mais dificuldade, tá entendendo? Aí quem vai mostrar é o animal. Cada animal tem sua dificuldade em cada movimento, entendeu? Aí quem vai mostrar é o animal. A gente não pode dizer assim, qual é o movimento mais difícil para o cavalo. Mas você mexendo, você vai conhecendo o cavalo e ele vai mostrar onde é que está a dificuldade nele. Aí você vai fazer o movimento repetitivo nessa dificuldade que o cavalo tem. Assim como o animal tem de ser treinado para poder aprender seus movimentos ou determinado esporte, quem vai montar também é preciso ter o manejo, saber. Tem pessoas que até gostam do cavalo ali, tem o sonho até de montar no cavalo, mas não sabe como é que faz. E a gente vai mostrar aqui hoje como montar no cavalo. Como é que faz a montaria no cavalo. Eu vou tentar montar. Já montei uma vez, mas acho que não foi bem sucedido. Vou tentar aprender a montar no cavalo. Como é que faz? Bota o pé aqui, firma aí na cela. A mão na rede, uma mão na rede, outra na cela. E você monta. Aí você firma aqui, ó. Aqui, você se apoia aí, entendeu? Então aqui, a montaria, a primeira parte já foi feita. Consegui montar aqui. Agora, como guiar um cavalo? Você vai guiar aqui na rede e com os pés. Aí é mão e perna. É quem vai dirigir o cavalo. Então, você pode folgar a rede e bater a perna que ele vai caminhar com você aí. E para parar? Você vai puxar a rede. Fogar a rede. Deixa ele andar lá para frente. Não, eu quero voltar. Não valeu para mim. Relaxa, homem. É manso. Não tem problema não. Dá uma volta. Pode bater o pé um pouquinho que ele vem. Fogar a rede é que ele anda. Mão esquerda para cá. Não, vai não. Pode vir. Pode vir. Pode descer. Depois de montado, dá uma volta. Agora tem uma pergunta, né? Tem alguma estratégia para não se arriscar tanto? Não cair? Como não cair do cavalo? Aí você tem que estar praticando, né? Praticando e o cavalo tem que estar bem mexido para não fazer nada errado. Para prejudicar a montaria. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que praticar. Tanto quem monta como o animal. Precisa estar bem montado. E o que pode ou o que não pode fazer com o cavalo? Não deve bater no animal. O animal não vai aprender apanhando. Você tem que... O animal tem que confiar em você. E você fazer a coisa correta. Se você começar a bater no animal, ele não vai se concentrar no que tem que fazer. Ele vai ter medo, só ter medo de você. Aí não vai aprender. Você tem que ir relaxar e ir mostrando, repetindo os exercícios. Para poder o animal entender o que é que vai fazer. Gostei da parte de não bater no animal, né? E aí o Ants mostrando aí todo o seu desconhecimento de cavalos. Muito bem. Excelente reportagem aí. Valeu muito a pena, viu? Tá bom. Certo.